Música 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 O que você está fazendo? Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu o amo. Eu o amo muito. Obrigada. Muito obrigada. E você? O que é o que você quer dizer? A parte dos oizinhos. Sim. A França é incrível. Você fala em família? Você fala em família? É incrível. É incrível. É incrível. Minha tante, minha mãe. Minha tante, minha mãe. Ela quer me trazer muitas coisas. É incrível. É incrível. É incrível! É incrível! É incrível. Eu vou me perguntar-latera sobre isso. É uma noite camerounais. Sim, sim. Muito obrigado. E você, como vocês vivem sua reunião? Um pouco! Um pouco, um pouco. É uma boa noite. Nós somos todos felizes de estar aqui, de estar vindo. Em duas palavras, como vocês vivem a reunião? Muito boa noite. O passeio era em 2017. Foi uma noite inoubliável. Porque nós somos todos em família. Você quer dizer em duas palavras, não? Você quer dizer em 15 palavras? Muito obrigado. E você, senhor? Como vocês vivem o passeio em 2017? Super, super, super. Muito bem feito. Boa noite a todos. Obrigado. E você? Como vocês vivem o passeio em 2017? Como vocês vivem o passeio em 2017? É uma boa noite. É uma boa noite. É uma boa noite. É uma boa noite? É uma boa noite. E você, senhor? Então, senhora, senhora, senhora ou senhora ou senhora? Não sei... Senhora, senhora. Senhora. Senhora super, não bem. Senhora. É uma boa noite. Estão muito boa. É uma boa noite. E você, senhora, como vocês vivem o 2017? Aum, eu não me desci. Não. Aum, eu não me desci. Aum, eu não me desci. Não, não, não. Eu não me desci. Eu sou super contente de ser em família. Não é mais bonito do que ser em família. Eu, eu sou muito forte. Eu sou muito mais triste. Que o ano novo seja uma ano. O que é bem, é que a família se acolhe. Sim, para minha família, é bem que tudo o que as pessoas gostam. E eu sei que é minha família, é isso. Muito bem, senhora. Vamos continuar com a ambiência. Que Deus te abençoe a minha família. Que Deus te abençoe a minha família, é isso. É isso, mas sim. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não que, não. Mas coisa da boa, porque... O Brasilão, que passou em 2017? Queora você principal? Para a gente até 2016? Não, não. Então, você vai começar de 2017? Está bom, estamos a me fazer melhor ano de 2017. Não, 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 não. Alguém que eu já, eu não tenho medo. Senhoras e agradeço. Bom dia, rapaz Gajan! Você tem que fazer o primeiro dos lados ao Grasas do Bonheur? Mas o bem de se encontrar uma família, um cantor descendo na beira do Lourdes, é um evento extraordinário, que não podemos passar para festecer com os amigos e irmãos. Então, e vocês, bebê Vila, meninas? E bebê Vila, então, você pode cair? Bom, é a casa, é a família. Então, obrigado a Macagaza e a todos por ter escolhido. Bom, é todos os vendidos de samedi, que acontece aqui, em Paris. Obrigado, bebê Vila. Bom, é um ano, jim, amor de t alta direito está simpátudo. Bom, é um ano de vida para eu me ouvir. Bom, é um ano, eu espero que eu consumia a cidade. Bom, é um ano, eu tô Ikom,Bim, apinquedo. Bom, é um ano, eu . Bom, é um ano, eu vouова-l calculus. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Eund đây! Poloniec! 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 Rapidinho Poloniec! Bueno, Bom dia, bom dia! Amém. 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 Tchau, tchau.